Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, eu estou aqui mais uma vez no servidor de Battlefield na MTA E como esse poder está vendo ali, tem um monte de patriarcas no server, tá? Eu pedi para eles darem um alô ali, bastante gente deu oi já E isso está acontecendo pessoal, porque a partir de hoje, sempre quando eu for gravar um vídeo Eu vou visitar nas redes sociais do canal, tá? No Twitter, Facebook e até mesmo no Instagram, que eu vou começar a gravar Então daí todo mundo que estiver atento nas redes sociais, me acompanha por lá Vai poder participar dos vídeos, beleza? Bom, vamos dominar aqui esse lugar, ó, eu tenho um cara lá camperando, matamos ele Vamos matar esse outro aqui também E é isso daí, ó, o timão de hoje está bom Não, 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 não Que merda, cara Eu botei a AK para carregar e troquei minha pistola, porque estava recarregando o AK Quando apareceu aquele cara Mas eu pensei que... Nossa, olha só que loucura Eu pensei que não ia recarregar a pistola Achei que ia continuar recarregando só AK, né? Mas deu uma bugada louca ali e acabou recarregando a pistola ao invés de carregar AK Pronto Ó, o Matt Correa falou que me matou É, o inscrito me matou, cara O patriarca Matt acabou de me matar aí Opa, tem um cara ali na frente, ó Esse daí é um sniper, pelo visto, hein? Pela skin dele Vamos pegar ele, então Eita, tomei tiro nas costas Nossa, mano Bah O time inimigo está com um poderio bélico bem forte, hein? Me metralharam e me mandaram até bomba De helicóptero, cara Pô, daí não dá, né? Vamos ver quantas pessoas tem no server Ah, é, aqui não é MTD Olhei ali de bobo mesmo Como é que está meu KD? Vamos ver Matei 8 e morri 6 Vamos melhorar isso Bom, falei vamos melhorar, não vamos piorar, né? Bora lá Tô muito vesgo, meu Deus do céu Vou carregar AK agora E vamos dominar esse lugarzinho aqui Que a gente estava tentando dominar antes E olha só, pessoal Que merda, né? Esse daí é o karma Eu falo mal dos russos Mas eu tô aqui no time russo Nesse exato momento Eu tô jogando pros russos Ai, ai Eu falo brincando que eu tenho preconceito com russo, né? E, né? Tô jogando de russo agora aqui Tem alguém vivo ali ainda Ah, tem outro time ali, ó Um monte de gente ali Vamos carregar aqui então a nossa casinha Pegar o chupro aqui, ó Ó, 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 ó Ah, não acredito Como é que não pegou tiro no cara, mano? Eu sou muito cegueta Tenho que melhorar nisso Tenho que melhorar mais minha mira aí Pô, tinha matado uns três antes Seguidão Agora eu tô Tô piorando Mas não posso deixar isso acontecer Nosso time tá Ah, nosso time tá ganhando Beleza Até então Eita Morra Que loucura, mano Matei o cara O cara me matou Vamos lá, vamos lá Não podemos deixar o time ganhar O time inimigo Eles tão com mais Mais conquistas agora Tão conquistando três bandeiras Enquanto o nosso tá com só duas Cacetada Quanta gente Nem adianta tirar com esses caras aí Meu Deus do céu Três pessoas Vamos lá Renasce logo ali Vamos renascer logo No lugar onde eles vão lá dominar A gente tem uma chance Aí, ó Ó os tiros Ó os tiros Ó as balas comendo Ali tem um Pega a cabecinha dele Pronto Acho que tem uma atrás de nós Não, não tem não Tem sim Aê Nível 2, pô No segundo episódio Eu já vi pro nível 2 É nós Ah Como é que eu não vi o passo Desses caras, mano Meu Deus Chegaram Bem na manhosa, hein E a maioria do pessoal Que tá me matando aqui É patriarca, cara Olha só Que orgulho É um orgulho mesmo Morrer pra patriarca, mano Melhor eu morrer pra patriarca Do que morrer pra russa, né Os patriarca eu conheço Os russos Eu não conheço Ó, aquele ali tava lagadão, hein Aquele cara ali tava lagadão Como é que o cara do nosso time morreu? Parece que algum sniper matou ele E eu tô de médico Eu curto jogar de médico aqui Porque médico cura bastante, né Dá pra te jogar E quando tiver com pouca vida Daí se curar Pronto O que lá já perdeu a cabeça Agora eu vou fazer amiguinho dele Perder a cabeça também Pronto Aê, timão, tá ajudando, hein Bora lá conquistar, galera Não me deixar os caras botar pressão em nós Não, hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá, time Vamo avançar, pô Tocar umas granadas aqui, ó Pra dar aquela minizada Eita Recarrega, recarrega Vamo lá, agora pula aqui Tem que cuidar que vai nascer gente aqui, hein Ixi Matei e morri pro cara Devia ter pegado a metralha, né Eu poderia ter matado ele sem morrer antes E acabou passando um jato de verdade aqui agora Em cima da minha casa, pessoal Aqui no Rio Grande do Sul fica A força aérea, né Do Brasil Aí seguidão passa um jato aqui Acho que nunca tinha pego o barulho de um jato Durante uma gravação Então o primeiro vídeo aí Jogando ainda Emitei a Battlefield Que dá o barulho do jatinho no fundo, né Passando E aí, galera Olha só, nosso timezinho conquistou aqui Esse territóriozinho que a gente tava lutando ali Bravamente Conseguimos conquistar Bora dominar então Outro aqui que tá logo aqui na frente Eita, ó o sniper Ó a bazucada Meu Deus do céu Onde é que esses caras tão? Bah, o inscrito me matou de novo Nem vi no dia que veio o tiro, hein Ô, louco Tava na minha frente Escondidão esse cara, hein Match Corrê me matou duas vezes já Acho que eu matei ele algumas vezes também Ali, ali, ó Isso aí Pelo menos esse cara não soltou nenhum tiro em nós Descer agora Mais um Ixi, vamos me machucar agora Vamos botar o magic kit já aqui, ó Clicando N a gente dá um spawn no magic kit Vocês já viram que me curei, né Tava com 80 De HP já me curei Aqui dominaram o território E nosso time tá ganhando, ó Mas o time inimigo tá quase perto de nós também Há uma vez eu matei um cara assim Agora vai ser difícil de fazer isso O helicóptero tem que tá bem inclinado pra frente Pra não conseguir matar o piloto Pra dar certo a façanha Aqui tem um carinha inimigo invadindo, ó Eita Se eu tivesse mais munição eu teria matado mais carinha ainda Vamos carregar aqui Botar a vidinha Aqui é amigo, hein Eita, cara Eu me esqueci que a área era dos caras, mano Puta merda Pensei que essa área era nossa Tava cuidando a porta só ali Nem tava cuidando do spawn Mosquei legal, hein, patriarcas Ah, foi mal aí Como é que eu fiz isso, mano? Como é que eu não fui me ligar que a área era dos caras? Até vi os três dominando ali Ah, é muita emoção É muita emoção Daí o cara não se liga nos mínimos detalhes Agora vamos dominar pra nós essa área Nossa, tá vindo muita gente do time inimigo Vamos mandar umas granadinhas Eita Cadê? Tá aqui, tá cá Bastante tiro vem de longe, hein Olha só Tomei um tiro que nem esse dia que veio Vamos usar aqui o nosso medkit 70% de vida É, e tá fora dominar aquele cantinho ali, hein, galera Tá difícil Pessoal ali do time dos Estados Unidos tá segurando bastante, galera Matei e morri Eu e esse Crazy aí tamo só se matando e morrendo, cara Que louco, hein Olha lá o Notorious pedindo salve Então tá, um salvezão aí pro Notorious Big Outro salve pro Frank, que também tá pedindo aí E o outro falando que querem dar o roubo pra mim Um salve pra ti também, cara Mas não é legal essa atitude aí Não fala assim dos Patriarca Porque os caras são queridos Não querem fazer nada de mal Só, né, tô me apoiando aí como sempre Tá? Ó, o pão com molho também Eu lembro que ele tava pedindo no começo do vídeo Um salve, então um salvezão aí pro pão com molho Peguei aqui um carro agora Olha só, o último inimigo, ó Dominando aqui, tá nessa base, cara Vamos lá, não deixa isso acontecer não, pessoal Isso aí, mete bala Mete fogo no steelzinho Ah, tem bastante Eita Como eu tô te dizendo, olha só Foi um amigo até que me matou Ô, pessoal Você tem que poupar aí, meu Não é fazer TK, não Tem que matar os inimigos Boa Já tinha um cara me esperando aqui, hein Por isso eu não esperava Vamos lá pra Plant, então Vamos lá pra Plant Como é que tá a minha cadeia aí? Vamos dar uma bisoiada 29 barra 16 Ah, tá valendo, né, pô Tá valendo, tá bonzinho Eu podia tá melhor, mas Né, tô dando minhas cagadas aqui Tem um cara subindo lá Só se liga Pronto Matamos um Olha o outro ali em cima, ó Pegaram, pegaram Pronto Tô amenizando aqui o local Vamos tentar dominar ali embaixo Vou cair aqui na chileira, ó Já plantou aqui o Magic Kit Que não me curou Não sei porquê Mas o time já tá conquistando aqui também Ó, mano Vamos lá pegar, então Pontinho de bandeira Ó, o fogo tá comendo ali dentro Só não sei se é pro nosso lado Ou se é pro lado dos caras Eita, passou um tiro aqui perto Mas é de tanque amigo, hein Não é não Puts Tanque inimigo ali, hein E o cara do tanque morreu Puta merda Vamos tentar pegar o tanque do cara Mas Aquele cara não para de alvejar o tanque Mesmo ele já tão destruído Agora Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Vamos lá, vamos lá Rouba o tanque, rouba o tanque Ah O sniper me matou ali Putz Vamos de novo aqui no Airhouse Mais um spawnzinho Porque eu não posso gravar toda a partida, pessoal Senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá E eu não quero que os vídeos fiquem muito extensos Porque depois é difícil de mandar pro YouTube Eu posso estar com um PC bom agora Só que minha internet continua ruim Continua só tendo um mega de upload, né E o que importa pra um YouTuber é o upload Não o download Bom, vamos mais uma aqui Porque eu bobei agora Dá mais um spawn E já eras Carrega, carrega a mapinha aí Carregou já Vamos tomar todo o cuidado agora Pra tentar fazer uma coisa bonita Os caras tão pegando pesado com nós aqui, hein Vamos botar um kitzinho médico aqui Pra dar um heal nos parceiros Aqui, né, nos parceiros Tá chegando o pessoal aí Tá chegando a galera Já tomei tiro, acho Não, também não Ainda bem Agora eu tomei Mas não sei de onde, hein Consegui matar um Carregar aqui o negócio Vamos lá Como é que tá aqui o lixo aqui 34 kills barra 18 Ah, tá fodinho, tá fodinho Pode tá melhor Pode melhorar Onde é que estão os caras aí? Me avisa O timezão tá aguentando pressão aqui Ó, tem um aqui Aí, o cara do time ajudou Boa, mano Agora vou avançar pra cima dos caras Aqui é amigo Vamos ver, tem alguém pra cá Tem que ir pro lado ali Ali, ó Pronto Vamos lá, time Vamos avançar Tô ouvindo tiro aqui do outro lado Vamos mandar umas granadas lá, então Receber bem as pessoas Que estão esperando nós do outro lado, né Ah, não deu pra me pular ali em cima Eita Ai, não acredito, cara Eu sabia que aquele carinha ia aparecer ali Só que eu tava tentando matar o do outro lado Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, por favor Não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês Deixar aquele like maroto Favoritos também Que ajuda bastante na divulgação Se caso ainda não forem inscritos no canal Também se inscrevam no canal aí E se transformem em os mais novos patriarcas Tá, se transformem em um patriarca Se inscrevendo no canal E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, pessoal Me sigam lá Porque vale muito a pena Como eu disse no começo do vídeo Além de vocês poderem estar conversando comigo Lá pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Twitter Vocês agora vão poder ficar aí A tona Sempre quando eu gravar um vídeo De algum servidor de MTA Ou de SEMP Eu vou avisar nos comentários, tá Aí vocês podem, então Estar participando Ó Isso que é aqui o cochilo Matar o piloto ali Do Hydra Bem no finalzinho do vídeo Então não se esqueçam aí De me seguir nas redes sociais também Pra estar aí Participando dos vídeos Quando for gravar Beleza? Então é isso daí Valeu Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Obrigado.